Vozes do Arém Versão Brasileira, Herbert Richard Ora, vamos. Veja o espelho. E aqui atrás? Foi reformado. Conheço antiguidades. Olha, eu lhe dou vinte e cinco libras como última oferta. O que acha? Está bem? Negócio fechado. Então, acabei convencendo o velho idiota de que era uma reprodução. Ele acreditou. Não foi um pouco desonesto? Em absoluto. Apenas um golpe comercial. Alegra a sala, não acha? Que idade terá? Pelo menos quatrocentos anos. Isso me dá arrepios. Por quê? Eu não sei. É o tipo da coisa para a sala de um médium. Vamos fazer uma sessão? O quê? Vamos fazer uma sessão. Uma ótima ideia. Tirem as coisas da mesa e puxem para o centro da sala. É hora de sessão. Mas não sabemos nada sobre sessões espíritas. Meu talento é ilimitado. Preste atenção. Mãos sobre a mesa. Os dedos tocando-se. Concentrem-se. Em que? Basta esvaziar sua mente. Concentrem-se. 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 Há alguma coisa Venha Tem alguma coisa aqui? Venha Seja quem for Venha 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 Venha